Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Forma no meio do mundo, corta pra fazer poeira E se não der certo, não me quita, sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão E bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão Alô meu compositor moral Toma e voa, vamos juntos meu criado E olha a pisadinha do Raqueiro Nego 2 Bota a marcha reduzida que nós só devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Forma no meio do mundo, corta pra fazer poeira E se não der certo, não sei que já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão Puxa pra riba e chama na pressão E olha a pisadinha do Raqueiro Nego 2 O pitinho da taqueada A gamete do Hono, tão jogando rapidão E olha a pisadinha do Raqueiro Nego 2 E olha a pisadinha do Raqueiro Nego 2 E olha a pisadinha do Raqueiro Nego 2 Se inscreva no canal Se inscreva no canal